O princípio aqui é o princípio da câmara escura, onde através de um pequeno orifício aqui em cima a luz do sol vai entrar e ela vai ser projetada ao final da caixa. Funciona igual o nosso olho, onde a imagem vai ser projetada invertida e de cabeça para baixo. Como ela está sendo uma projeção e ela está sendo menos intensa, então a gente consegue olhar olho nu sem danificar a visão.